Vamos ao vivo com o Isael Espíndola? Agora o Isael chega com informações sobre o IPTU, Isael Espíndola. Começa, Ana, a gente já fica assim, ai meu Deus do céu, haja dinheiro para pagar as contas, para pagar os tributos, e um deles é o IPTU, né, Isael? Como que está a situação aqui em Três Lagoas? Já tem uma previsão para quando começa o pagamento do IPTU aqui na cidade? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, início de ano é IPTU, IPVA, enfim, são os impostos que o brasileiro tem que pagar. Bom, sobre o Imposto Predial Territorial Urbano, já está disponível no site da Prefeitura para que as pessoas possam fazer aí o download, né, baixar aí o carnê para efetuar o pagamento. Quem optar pelo parcelamento, a primeira parcela vence em março. Bom, se você não consegue fazer o download, não baixar, pode ficar tranquilo que a partir do dia 20 de janeiro, os Correios começam aí a distribuir, né, a entregar aí o seu IPTU. De acordo com o Emerson Barbosa, ele que é diretor de tributação, reforça que o IPTU 2022 terá o mesmo valor do imposto cobrado no ano passado, em 2021, e ainda, aqueles que optarem por realizar o pagamento à vista, terão 20% de desconto, né? Ou seja, quem conseguiu fazer uma economia aí, pode garantir 20% de desconto. De acordo ainda com o diretor de tributação, o pagamento à vista e da primeira parcela é até o dia 10 de março. Então, tanto para aqueles que irão parcelar ou para aqueles que irão pagar à vista, é no dia 10 de março. Para baixar aí o seu carnê do IPTU, já se antecipar e programar, basta acessar aí o site da Prefeitura, ir no menu Tributos, IPTU, Imobiliário, e lá você já fazer o seu cadastro, né? Colocar lá o número da sua casa, que é o terreno, e aí o CPF, o CNPJ, e você consegue fazer aí o seu download, melhor dizendo, baixar o seu carnê do IPTU. Só para reforçar, Ana, as pessoas que não têm acesso à internet, que não conseguem fazer o download, pode ficar tranquilo, que a partir do dia 20 de janeiro, os Correios começam aí a entregar o carnê do IPTU. E mais uma vez, para quem for pagar à vista, tem 20% de desconto e a primeira parcela, para quem for parcelar e o pagamento à vista, é no dia 10 de março. Ana, volto com você.